Está em discussão na Assembleia Legislativa uma proposta que prevê sanções a empresas de segurança privada. O projeto de lei do deputado Fernando Kreling prevê multa para essas empresas quando ocorrer uma situação específica. O projeto de lei 19.1 2020 de minha autoria dispõe sobre sanções a empresas de segurança privada que originem ligações telefônicas para órgãos públicos, principalmente polícia militar. E quando a polícia chega no local da ocorrência, não existe ocorrência e muito menos algum agente privado no local. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica, 95% dos acionamentos de alarmes são falsos ou acidentais. Exemplificando para vocês, é quando uma empresa vende um serviço ao cliente, dispara o alarme de sua residência, é ligado direto para a polícia militar, ao invés da empresa ter um segurança privada, um vigilante, é a polícia militar que se desloca até o local. Se deslocando até o local, esse custo é público, é de todos nós, é do pagador de impostos. E a empresa simplesmente vai lá, vende um produto que quem atende é o poder público. Então isso está errado. Por esse motivo, o projeto prevê multa nesses casos. A primeira sanção prevista é de má advertência por escrito. Depois, a multa será de mil reais, dobrada a cada reincidência. Os recursos serão destinados para os fundos de melhorias dos órgãos públicos do Estado.